Agora eu vou contar uma história para vocês. Mas como todo bom contador de histórias sabe, primeiro é melhor ter certeza de que o público está preparado. Estão todos aí bem sentadinhos? Tem alguém que queira ir ao banheiro? Ah, o senhor. Lá atrás, é? Bom, então se segura aí. Estão prontos? Legal, vamos lá. Estamos prontos em sete, seis, cinco, quatro, três, dois. Aos olhos do pai, você é uma obra-prima que lhe planejou. Com suas próprias mãos pintou a cor de sua pele. Os olhos do pai, você é uma obra-prima que lhe planejou. Com suas próprias mãos pintou a cor de sua pele. Você é uma obra-prima que lhe planejou. Aos olhos do pai, você é uma obra-prima que lhe planejou. E lhe planejou. Com suas próprias mãos pintou. Com suas próprias mãos pintou. Com suas próprias mãos pintou. Aos olhos do pai, você é uma obra-prima que lhe planejou. Aos olhos do pai, você é uma obra-prima que lhe planejou. Aos olhos do pai, você é uma obra-prima que lhe planejou. Tchau. Tchau. Tchau.